Oi, oi meus amores! Tudo de boa, hein gente? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo para o canal, vim com as novidades aqui da minha mãe, gente. É ano novo, 2023 chegando e ela está com bastante novidades aqui para vocês, hein? Olham só, gente, os vestidinhos viscosos, os queridinhos que não podem faltar. Tem vestidos, tem macaquinhos, tem calças, são em viscose e ficam no valor de apenas R$16,00. Olha que baratinho, gente, somente R$16,00. Vai ter também as queridinhas, as blusas em crepinho, elas vão ter do pé ao GG. O preço é maravilhoso, viu, meus amores? Fica no valor de apenas R$14,00. E olha só que linda elas, são maravilhosas, viu? Vai ter blusinhas em viscose também, as queridinhas também, não pode faltar, que são as blusinhas em viscose. Elas saem bastante, são mais de 40 modelos de blusas, apenas R$13,00. Olha só isso, gente, dá para você lucrar bastante, né? R$13,00 apenas, blusas em viscose. Ela tem um tamanho único, mas elas vestem um tamanho G, vestem até um R$44,00 perfeitamente. Elas vestem super bem, são mais de 40 modelos, está com uma cartela linda de cores e só R$13,00, bem baratinho, viu? E o bom porque tem opções de modelos, né, na hora de fazer suas compras. Estou mostrando aqui um pouco dos modelos, viu? Porque são mais de 40 modelos de blusinhas. Então, não fica fora dessa, vem comprar e vem estocar sua loja, né? Começo de ano, ano novo, novidades para vocês. Verão chegou, chegou com tudo. E quem não quer blusinha em viscose, né, gente? O viscose é um tecido frinho, é um tecido que sai bastante. E é apenas R$13,00, está bem baratinho as blusas. Estou mostrando aqui só um pouco dos modelinhos, porque como eu falei, né, são mais de 40 modelos de blusas. E o bom é que com minha mãe vocês encontram de tudo, gente. Pensou em comprar tudo no seu lugar, encontrou um lugar certo e com preço baixo e qualidade, hein? Vai ter shortinhos também, shortinho curto. Olha só que lindo. Eles são jeans com laigra, um jeans muito bom, gente, mercadoria de altíssima qualidade para você levar para a sua loja e vender tudo. Vai ter também o shortinho pedal, fica de R$29,00. Calças comprida, jeans com laigra, 2% de laigra. A pala arredondada, do R$36,00 ao R$46,00, só R$35,00. Olha que baratinho, gente, R$35,00. E olha só essas lindas camisas. As queridinhas camisas masculinas com botão, com lindas estampas. São mais de 100 estampas. Do tamanho 1 ao tamanho 4. Vai ter tamanho 1, 2, 3 e 4. Apenas o valor de R$13,00. Isso mesmo, gente, que vocês ouviram. Só R$13,00. E agora para o verão, estampa está com tudo, tá certo, gente? Está saindo bastante elas. São as queridinhas que não podem faltar. E são mais de 100 estampas. Elas vão todas bem surtidas. Só estampas lindas para você revender, vender rápido e voltar a comprar, com certeza, né? E o bom porque minha mãe entrega na excursão, transportadora, vindo para Santa Cruz e vindo para o Mão Docente. Certo? A partir de 10 pecinhas, ela já envia. Vai ter também as queridinhas saias em bengaline. Elas são muito lindas, gente. Tem tamanhos PMG e GG. Elas vestem, né, super bem. Tem um encorpamento maravilhoso. Não tem transparência. E uma elasticidade muito boa. Porque ele é o bengaline com poliamida, certo? E fica só de apenas R$16,00. Olha que lindresa essa saia, gente. Veste muito bem. Muito linda ela. Um modelo mais lindo que o outro. Vai ter também os queridinhas shortinhos femininos em taquitel, agora para o verão. Apenas R$9,00. Tem lisos e estampadas. Do P ao GG, só R$9,00 de adulto. As queridinhas blusas caneladas com manguinha e tule com poá. Apenas R$10,00. Elas têm um tamanho único, mas vai achar até um R$44,00. Porque elas já têm um tamanho maravilhoso. Ela tem um tamanho G, vai achar até o R$44,00. Aí tem ela com manga curta e vai ter manga longa, que eu vou mostrar aqui para vocês. Saia espliçada, linda, tamanho NG e GG. Só R$20,00. Olha que baratinha. Vai ter também as blusas caneladas, manga longa, com tule e poá. De apenas R$14,00. Camisas de proteção UV, só R$14,00 adulto. Vai ter também shortinho plus size de apenas R$12,00. Olha só que baratinho, gente. Só R$12,00 shortinhos plus size. Eles são muito lindos e vestem super bem. Vestidos em crepe. São mais de 20 modelos de vestido. Estou mostrando um pouquinho dos modelos, gente. Mas são mais de 20 modelos. Apenas o valor de R$19,00. Ele é no crepe. Ele tem um tamanho que veste até R$48,00. Perfeitamente. Porque tem bastante elasticidade. E tem liso e estampado. Apenas R$19,00. Estou mostrando em algum modelinho. Mas são mais de 20 modelos de vestidos. Muito mais de 20 modelos. Muito lindo eles. Veste super bem. E ele sai bastante. Gente, é maravilhoso esses vestidinhos. Eu estou deixando aqui para vocês verem. Algum modelinho no cartão. Que vocês vão ver mais modelos. Tá bom? Eu vou deixar passando o WhatsApp de venda. Porque vocês não perdem tempo. Entre em contato. Faça seu pedido. Olha só. As blusinhas caneladas que eu mostrei. Estou mostrando aqui novamente. Elas que ficam de R$10,00. Para vocês adquirirem, estocarem a loja de vocês. E arrebentarem as vendas. WhatsApp de venda. 819-9269-9872. De uma confecções. Entrega tudo bem direitinho. Entrega garantida. Confia-lo. É minha mãe. A gente faz emprego bem direitinho. Tá bom? Então não perca o tempo. Faça seu pedido. Começo de ano. Ano novo. Né, gente? Com certeza. Começar com o pé direito. Vendendo muito. E lucrando bastante. Então capricha no like. Deixe seu comentário. Ficam todos com Deus. Me acompanha lá no Instagram. Que eu vou deixar aqui na descrição. Que é arroba feiras de Pernambuco. Betania Lima. Espero vocês lá também. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.